O que é que eu faço pra mudar Corra atrás da esperança Porque você não vai voltar Eu sobrevivo mesmo sem tentar Cheio de nós na galeada Pense em você a me pensar Foi pouco a pouco o coração Vai perdendo a vez Perdendo a dor Salva-me do vazio Salva-me da jornal Salva-me desse frio Vem depressa, vem me salvar Salva-me da jornal Salva-me desse frio Não me deixes vazio, vai Me propõe a continuar Porém amor é uma palavra Que deixa a gente a duvidar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da jornal Salva-me desse frio Vem depressa, vem me salvar Salva-me da jornal Salva-me desse frio Não me deixes sozinho, vai Salva-me da jornal Salva-me desse frio Vem depressa, vem me Salva-me da jornal Salva-me desse frio Vem depressa, vem me Salva-me da jornal Salva-me desse frio Vem depressa, vem me salvar Salva-me da jornal Salva-me da jornal Salva-me desse frio Vem depressa, vem me salvar